ó os cara... como é que os cara faz? os cara primeiro faz isso aqui né ou não não acho que tem que fazer tipo isso aqui é... tá vou pegar tipo assim é é... deve ser isso cara Ah... 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 Tem que ser 3 É que a gente não tem nem isqueiro pra acender o bagulho É que a gente não tem nem isqueiro pra acender o bagulho Ah... 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 Perfeitamente executado com maestria Não... Eu tenho um ferro cozinhado A gente vai ter que quebrar a gravel Ó... Ó... Peguei Ah... Ah... O que é isso?